Mariano, lua nova Dizias que as estrelas nunca foram a favor de nós Que não era nada sério Era só pra ficar Nem podia nem ligar quando quisesse ouvir a tua voz Valia tudo menos se apaixonar Por que que agora vens Dizendo que me queres Reclamando atenção Moça, assim não dá Preferiste curte e chão Olha no que der Afinal, eu já tenho a minha moça Que sabe me amar Vai embora, por favor, se choca Afinal, vai embora a tentação Ela faz o que ninguém fez A culpa é das estrelas Me desculpa, mas você tem que entender Após o tempo passa Afinal, eu já tenho a minha moça Que sabe me amar Que sabe me amar Vai embora, por favor, se choca Afinal, vai embora a tentação Ela faz o que ninguém fez A culpa é das estrelas A culpa é das estrelas Agora chora, agora chora Agora chora, agora chora Eu já tenho meu amor Eu já tenho meu amor Eu já tenho meu amor Eu já tenho minha moça Que sabe me amar Vai embora, por favor, se choca Afinal, vai embora a tentação Ela faz o que ninguém fez A culpa é das estrelas Olha no que der Eu já tenho meu amor Que sabe me amar Vai embora, por favor, se choca Olha no que der Olha no que der Olha no que der Olha no que der